E gang, eu tô vindo no começo desse vídeo pra agradecer vocês Caracas, olha só esse tablet, ele fica aqui ligado, olha só, ó meu dedo, ó meu dedo 24 horas e olha isso como sobe, gang Nos últimos dias, muita gente está se inscrevendo no canal Eu quero passar no começo desse vídeo e falar pra vocês, novos inscritos, bem-vindo Caracas, ontem foi 8 mil inscritos, quase 9 mil, 8 e 800 Antes, ontem foi 6 e 700, antes, ontem foi 7 e alguma coisa, antes, ontem foi 8 e alguma coisa Gang, o canal está insano, olha só, temos 152 mil inscritos e essa barra aqui não para Meu Deus, olha como sobe, meu Deus, meu Deus Gang, muito obrigado, ontem fizemos quase 300 mil visualizações Hoje também, né? Eu tô gravando esse vídeo em dois dias, mais de meio milhão de visualizações Caraca, muito obrigado, agradeço a vocês mesmo de coração Um grande abraço, tô indo nessa e bora pro vídeo E fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o que eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês E bem, gang, no vídeo de hoje eu estou aqui no nosso servidor da nossa série de Minecraft Junto com a gang e com inscritos E gang, olha só onde eu tô, eu tenho até Dima Olha só, no primeiro episódio eu não tinha nada Eu só tinha equipamentos de pedra Gang, eu tenho que confessar pra vocês, eu não fiz nada Eu não minerei, eu não fiz nada Eu cheguei aqui, me deram tudo de presente Muito obrigado, meus filhos, eu amo vocês, vocês são lindos Caracas, vamos meter o louco aqui, vamos acabar com esse zumbi doideira Caracas, o zumbi tá me dando baile, mata o zumbi Boa, deixa eu ver, gang, olha só Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando essa vila muito doida que tá aqui É, bom, é o seguinte Aqui no servidor, gang, ninguém perde o itens quando morre Porque tem o Keep Inventory Isso, olha só, deixa eu ver quem tá aqui É, eu sei que vocês gostam muito de aparecer Todos os inscritos gostam de aparecer nos vídeos Então, eu vou mostrar pra vocês que, meu Deus, olha só Tem baile de favela ali dos zumbis Meu Deus, mata esse zumbi Eu vou ajudar, eu ajudo Cadê o zumbi? Toma, zumbi, na tua cara Toma, na tua cara Cadê você? Cadê o zumbi? Cadê o zumbi, mano? Nossa Meu, esse zumbi é muito doido, gang Caracas, tem outro aqui Caracas, caracas Mata, mata, mata o zumbi Nossa, outro zumbi aqui Aqui, 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 mata ele Ah, não, não é não Se gravando Bom, gang, é o seguinte, olha só Quem tá aqui? Tá o Rick, tá aqui O Guilherme May, tá aqui Também tá o João Troll, não sei, sei lá Mas também tá aqui a Juliana Gameplay Quem mais tá aqui? O... Tá o... Bom, eu vou fazer o seguinte Que é bem melhor pra ver quem tá aqui no servidor, né Deixa eu ver Bom, tá o Mickey Underline GDG Tá o Rick Underline GDG É... Builder, né Tá o João Não sei porquê Talvez eles tenham caído Mas é nóis, gang Tamo junto E, bom Pai, fala aí Gang, é o seguinte Pra você participar dessa série É... Alguns inscritos também estão conseguindo participar dessa série Como? 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 É... Cada membro da gang pode chamar dois inscritos Sim, gang Muito legal, né E vamos fazer o seguinte Pra ficar bem legal Vamos bater o recorde de like nesse vídeo Que eu vou deixar ele chamar mais uma pessoa Isso Cada membro da GDG vai poder chamar mais uma pessoa Além das duas que ele já tem direito, ok? Então é nóis Bora bater o recorde de like Então, gang Bora Tamo junto Eu tenho certeza que nós iremos bater o recorde de like E como que é que... Falaram da bundinha Uh, uh, uh Já até me empolguei E como é que você faz pra conseguir participar? É só seguir eles no Twitter Ou no Facebook Nossa, deixa eu tentar sair daqui Né E pedir pra eles uma vaguinha, ok? Eles vão ver se você é inscrito no canal Se vocês ajudam a compartilhar Aí eles colocam você aqui, ok? É... Fica a critério deles Eu não tenho nada a ver com essa seleção Então é totalmente... A escolha é totalmente deles Entendeu? É nóis Tamo junto Gang, deixa eu mostrar pra vocês como... Meu, tá insano essa noite, hein Meu Deus, quantos zumbis tem aqui? Olha só, tem um monte de casa aqui E eu não tenho minha casa ainda Eu escolhi meu terreno aqui Eu comecei a fazer uma casa aqui Mas o pessoal não deixou eu construir Porque eles queriam que eu construí pra mim Aí eu tive que sair Porque eu quero construir Porque eu quero mostrar meus dotes culinários Meu Deus, dotes culinários pra construir Tá falando de sergueto Olha só essa vila Gangue Olha aqui, acho que é uma lojinha Uma vendia, olha só Ai, meu Deus Meu Deus Que que foi isso? Meu Deus Vou morrer, vou morrer Vou morrer, gente Ai, meu Deus do céu Morri Isso aqui era uma armadilha Sério, isso? Sério, isso? Era armadilha? Caracas Nossa Uhul Comida, rango Vem cá, vem cá, ranguinho Vem cá Uhul Vem cá Não, gang, gang Sai, sai, sai Que isso é meu Uhul Boa Comi um ranguinho agora De boa Marotamente maroto E bom Nossa, esses zumbis tão muito doidos, mano Olha só, gang O tanto de coisa que já tem pra cá Tem alguma coisa escrita na plaquinha? É, voltando pra cá É, por aqui mora um excluído Tadinho dele Tá, vamos vir pra cá Deixa eu ver se ele colocou mais placas É, por aqui mora um excluído Tá, vamos ver quem é esse excluído aqui Vamos ver Será que é aqui? Ou é que ele não tem Deixa eu ver aqui Que essa casinha aqui é Não Não entrem Sem perder É, não pode entrar sem permissão Não roube nada, por favor Gente, não pode entrar sem permissão Saiam daí Eu nem sei quem é o dono Porque já tava escrito que é o dono Nossa, o que é aquilo ali? É uma escada pra morte? É uma escada pro suicídio? Olha, eu tô fazendo uma casa aqui Deixa eu ver Vamos chegar aqui de penetra Já chega invadindo Ó, é o 3 E aí, mano Beleza? Vamos atrapalhar ele, gente Vamos atrapalhar ele Ele tá construído de boinha aqui Vamos ficar na frente dele Uhul Vamos todo mundo de dança da bundinha aqui Pra trás Tá, parei, gangue Vou parar com isso Deixa ele construir aqui de boinha E... Partiu Mostrar outras coisas pra vocês Tá Tá, pode construir de boa, Elis Caracas Não, façam isso Não destruam Não destruam a casa dele Tá, eu queria passar Passei Muito obrigado pela passagem Agora Vamos dar uma olhada aqui Mais É... Sou rico Nossa, tem um ricão aqui, mano Tem um aqui na série Partiu, vim pra cá Gangue Eu... Nossa senhora Eu... Tá preula Sai daqui, zumbi do capiroto Uhul Hangu, 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 hangu Boa Ó, netinho hobby Acabou de entrar no jogo Roboy, né Acabou de entrar no jogo Olha só que casinha Bonitinha, bacaninha Deixa eu vir pra cá Não tem placas Então Meu Tá dominado Essa casa é minha Não tem... É... Não tem dono Bora Deixa eu sair daqui pra cá É uma casa bem simples Deixa eu ver aqui Essa plaquinha Tá aqui É... O Zé Pequeno mora aqui, mano O Zé Pequeno mora aqui Gente, não invade Que o Zé Pequeno mora aí Vocês estão doidos? Vocês estão querendo tomar um tiro Bem da testa Sai daí, rapaz Deixa eu ver se tá... Opa, o que que tá escrito aqui? O que que tá escrito aqui? Gente, sai da frente pra eu poder ler Meu Deus do céu Deixa eu dar um pulo aqui Ah, tá escrito casa de Isa... Isa Kawaii Isso Isa Kawaii BR Kawaii, gangu Pra quem não sabe, Kawaii Aqui no Japão significa bonito Kawaii é bonito Toma Toma, Rango Vem cá, Rango Você é meu E aqui, o que que é aqui? Aqui não é nada Deixa eu ver Não tá escrito nada Mas é uma casa grande Bem espaçosa Bem bonita E... Ah, aqui tá fazendo pratação Então, tá em construção ainda Agora partiu aqui Vamos fazer o pulinho do gato Vai, Gueto Passa, Gueto Boa Pulando pelos muros aqui Nossa, eu vou pular aqui dentro Que eu quero saber o que que é aqui Olha, então Tá em construção, parece O que que é aqui? É a casa de alguém? Sim Provavelmente é a casa de alguém, né, Gueto? É a casa de alguém aqui, né? Deixa eu sair daqui Porque eu tô invadindo Gangue, dá licença Meu Deus Tá acontecendo aqui uma porradaria É isso? Mas não dá pra fazer PVP Uhul Já fiz a dança da bundinha, mano A dança da bundinha E vai de latinho E vai descendo pra... Quer dizer, vai descendo pra trás Meu Deus Vai descendo pra baixo E aqui, o que? É... Todo mundo nessa... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Daí vou entrar nessa casa aqui Partiu pra cá Olha, tem um castelo ali Parece ser um mini castelo E tem uma casinha bacaninha aqui Olha só que bacaninha essa casinha aqui Eu já entrei aqui? Não sei Não sei Gangue, como vocês podem ver É... A vila tá crescendo E falta eu construir a minha casa Sim Eu ia morar com alguém Não sei É... Na verdade eu tava morando em uma caverna Quer dizer, num buraco GDG Geto GDG GDG 200 mil Ajudante Thales Gamer GDG Feito por Mickey Ajudante ADR Gameplay Ajudante Anderson Underline GDG Ajudante Brick Games Ajudante Angelo P Angelo P E Bom gang Vocês podem ver que tá ficando bem... Aqui, ó Aqui eu acho que era o meu terreno Gang Roubaram o meu terreno Se eu não me engano Ah não, é pra cá Boa É aqui Caracas Era aqui, gang Olha aqui, meu terreno Construíram isso aqui pra mim, ó Olha só Construíram o castelo pra mim Agora eu tenho o castelo Eu tenho o castelo Bom, aqui era o terreno que eu tava É... Apainando pra fazer minha casa Mas fizeram um castelo aqui Então eu vou ter que achar um outro terreno Pra fazer o meu castelo Meu castelo é uma minha casa, né Bom, deixa eu ver quem tá aqui agora Nossa, tá cheio, tá aqui Tá, o Eria Henrique Não, é o Henrique O Henrique Eu tô lendo que nem já podeis ler O Henrique tá aqui também O Felipe, eu acho que eu não tinha falado Tá, o Tales Eu acho que já tinha falado Que mais tá aqui Meu Deus, como se chover Agora vai começar a cair Uns raios do capiroto Gang, é o seguinte Então, basta vocês seguirem ele lá Vamos quebrar o recorde de like aqui Nesse vídeo, ok? A série é survival Então, você pode ver que as casas estão bem rústicas mesmo Com pedra, madeira Tudo bem rústico Não tem nada de tão, 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 tão moderno Então, é nóis Gang, um grande abraço pra todo mundo Seguem todos eles lá no Twitter Porque é muito importante E muito mais Muito mais não Mas muito importante também É você deixar um like nesse vídeo E compartilhar com todos os seus amigos, ok? Tamo junto, é nóis Um grande abraço pra todo mundo Estou indo nessa E Falou, galera